A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira em Patos de Minas a operação A Incomparável do Abaeté para combater a sonegação de divisas na importação e exportação de pedras preciosas em Patos de Minas. A Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão nesta manhã. Diversos alvos estão sendo visitados nesta manhã entre pessoas físicas e pessoas jurídicas com o intuito de colher provas para comprovar essa situação da sonegação fiscal. Segundo a Receita Federal, esse grupo que é alvo desta operação nesta manhã teria sonegado em torno de 60 milhões de reais dos cofres públicos ao longo dos últimos anos. E aí a Receita fala de artifícios que são usados como remessa ilegal de recursos para o exterior, ocultação de bens, colocação de bens em nome de terceiros. E aí então é realizada essa operação nesta manhã. São cinco alvos aqui em Patos de Minas. A operação é exclusiva para Patos de Minas. São cinco alvos sendo cumpridos nesta manhã. E um dos alvos aqui na Avenida Getúlio Vargas, onde os policiais estão nesta manhã. Neste local aqui, os policiais chamaram inclusive um chaveiro para abrir o cofre, para abrir o cofre da casa. Esse cofre foi aberto pelo próprio morador. Quando o chaveiro chegou, ele decidiu. Primeiro ele havia dito que havia esquecido o segredo do cofre. E depois com a chegada do chaveiro, ele acabou, ele mesmo abrindo o cofre para os policiais. Mas os policiais ainda estão dentro da casa, nesse momento, colhendo documentos, colhendo informações para subsidiar essa operação que acontece nesta manhã aqui em Patos de Minas. Então, vamos lá.